Em todo o DF existem mais de 30 dentistas do Sistema Público de Saúde especializados no tratamento de pessoas com deficiência. Só no ano passado foram mais de 10 mil consultas. O atendimento diferenciado exige dedicação dos profissionais. Há 10 anos, Francisca faz acompanhamento odontológico para pessoas com deficiência no Hospital Regional da Asa Norte, o Agarram. Na consulta, ela faz limpeza e manutenção. É muito bom, porque evita cária e em casa melhora mais também para mim, poder cuidar. É ótimo o atendimento, desde o início nunca teve nenhum problema e ela é bem tranquila. No DF, esse atendimento diferenciado começou aqui no Agarram há 20 anos, antes mesmo de a rede pública oferecer o serviço. Hoje o hospital faz cerca de 500 atendimentos por mês. Os procedimentos são os mesmos oferecidos a outros pacientes. A diferença está na forma de atender. Consultas normais levam em torno de 30 minutos. No caso das pessoas com deficiência, o atendimento dura uma hora e meia. Tratamentos de canal e próteses são os mais solicitados e por isso podem demorar até dois meses. Mas, para boa parte dos casos, o tempo de espera é curto, no máximo uma semana. Foi o que aconteceu com Andréa Larissa, que precisou retirar um dente. O atendimento foi muito rápido. Eu até estranhei, porque devido a área da saúde de tudo ser demorado, eu consultei ela numa semana. Aí, na outra semana, o dentista já marcou. O doutor Diógenes, que é um dentista muito atencioso, já marcou a extração dela. Geralmente, o dentista que atende com o paciente especial, ele tem um treinamento. Muitos deles têm especialização com o paciente especial, porque muitos pacientes são de difícil trato, de difícil controle. E não são todos os profissionais que têm a boa vontade, a disposição, a habilidade para lidar com esse tipo de paciente. Em todo o DF, existem dez centros de especialidades odontológicas, os CELS. Mas a primeira consulta é realizada nos postos de saúde, onde os profissionais podem fazer os procedimentos simples. Os mais complexos são encaminhados para os CELS. Exige mais tempo, exige mais dedicação. Tem vezes que eu preciso de dois ou três auxiliares. O fundamental, eu acho que é o amor, o carinho, a dedicação, o estudo constante e frequente. Acho que esse é o fundamental.